Ó galerinha, agora aqui ele vai estar ensinando como que ele aprendeu no muro, virar um mortal na parede, tá? Fala aí Matheus, como que foi que você começou? Primeiro pra vocês dar um mortal, vocês precisam de um colchãozinho, uma grama, né? Que não machuque vocês. Vocês vão pegar, vocês vão bater assim e jogar o braço ao mesmo tempo assim, ó. Joga, vira a cabeça e bate o braço. Vai fazendo assim. Depois, você vai fazendo, vai fazendo assim, ó. Você vai ir agachando, vai colocando a mão assim, vai colocando a mão. Desse jeito. Você vai treinando, treinando, treinando. Depois que você fizer esse movimento, você vai virar retinho e vai colocar a mão. Depois, segundo passo, você vai, se vocês, é a última, vocês vão correr e vão com tudo. Vão jogar o braço e virar a cabeça e vão dar um mortal. Só que vocês tem que correr e dar muito impulso pra vocês vão parar em pé, senão vocês não vão parar em pé. E aí é assim, ó. Deu? Então, galera, parece que nós ensinamos a matar o mortal da parede. Não fala, não fala. Não se inscreve. Se inscreve no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E lembrando que nós vai ter o sorteio de máscara se vocês dão a meta de... Cinco mil inscritos. De cinco mil inscritos. Então, deixa o like, se inscreve no canal e falou! Ó, galera, esse é o mortal de lado que o Matheus faz. Que ele vem correndo e vira de lado. Que ele vem correndo e vira de lado e vira de lado e vira de lado e vira de lado. �de folia. Se inscreve no canal e vira de lado 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 e vira de lado. E aí!